Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver The Tuba Taha Reefs National Park Forms the apex of the Coral Triangle Which has the largest coral diversity in the world Corre lá fora Brilha no sol Ferri na areio Futebol Tuba Taha's large mass of coral Covers the 14 kilometer long sea wall around the reef Making the wall diving there excellent The life on the sea wall is a perfect place for small creatures to hide Big fish like this school of Harlequin sweet lips also like to hang out by the wall Novo amor Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areio Futebol Above the sea wall lies the huge coral reef Which is made up of thousands of coral polyps growing into beautiful designs The Tuba Taha National Park is a UNESCO World Heritage Site The Tuba Taha National Park is a UNESCO World Heritage Site The commercial fishing is banned and fishes can prosper The sharks there are also numerous and can be found in the first two minutes of a dive Although coral covers most of the reef some spots are consumed by sand Small aquatic creatures like these garden eels make their homes in the sand bed Small aquatic creatures like these garden eels make their homes in the sand bed You can even find reef sharks sleeping on the warm soft sand Se é pra recordar dessa maneira Sempre causando desprazer Jogando fora a vida em mais uma bebedeira Oh, sinceramente é preferível me esquecer Eu te prometi mundos e fundos Mas não queria te magoar Eu não resisto aos botequins mais vagabundos Mas não pretendia te envergonhar Marquei bobeira Marquei bobeira Se é pra recordar dessa maneira Sempre causando desprazer Jogando fora a vida em mais uma bebedeira Oh, sinceramente é preferível me esquecer Eu te prometi mundos e fundos Eu te prometi Eu te prometi